Perda de audição, zumbido ou sensação de orelha abafada, elas podem ser condições que aparecem depois de uma exposição a ruídos ou até mesmo sinais de uma doença que deve ser investigada. Você sabe como se prevenir? Fica com a gente até o final desse vídeo. Verdade. Na verdade, não é qualquer fone de ouvido prejudica. Depende muito de como você usa esse fone. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o volume. O volume do som que você está escutando não pode estar acima de 80 decibéis. A gente é difícil de medir ali os decibéis do seu fone, mas se você está escutando um som e o colega do lado está escutando o mesmo som que você, quer dizer, o som está saindo aqui do teu fone e a pessoa do lado está escutando, é sinal de que ultrapassou em muito esse volume. Fora isso, a quantidade de horas que você usa no longo do dia. Se você usa pouco tempo, aí tudo bem. Agora, se você usa o dia inteiro o fone de ouvido, ainda mais com o som elevado, a chance de você estar acelerando a perda natural da audição é grande. Para as pessoas que trabalham com fone de ouvido, não só agora com essa história do home office, tem muita gente trabalhando de casa com fone de audição direto, ou quem trabalha em call center com fone o dia inteiro também, existem protocolos para você evitar essa aceleração da perda natural da audição. Então, o que a gente pede para os pacientes que trabalham com fone de ouvido? De preferência, faça uma alternância das orelhas. Uma hora numa orelha, uma hora na outra, naqueles fones de call center. Quando você usa bilateral, não tem problema, só cuidado com o volume do fone, de ambos os fones, mas se você usa de uma orelha só, tem que ter alternância entre elas. Outra coisa importante, entre as horas de trabalho, a cada hora, tem que dar um breakzinho, tem que dar um intervalo para você ficar, dar um descanso auditivo. Então, a gente pede um descanso entre seis minutos até dez minutos entre as horas trabalhadas. Então, cada empresa tem um protocolo, mas em média é isso, seis minutinhos, tem que dar um intervalo para a orelha descansar e você evitar a exposição excessiva e a sons na tua orelha com fone. Verdade. O nome científico é trauma acústico. Então, por exemplo, você vai numa balada, fica do lado da caixa de som, com aquele som super alto e você sai da balada com aquele... Isso, com certeza, ele gerou uma lesão auditiva. Ela pode ser reversível, como a maioria das vezes é, mas se você expor sua audição constantemente a esse tipo de trauma, ela pode uma hora não mais ser reversível. E outra coisa são os sons altos e como explosões, né? Rojão, uma bomba em algum lugar, ou enfim, até telefone, interfone de apartamento que você coloca perto da tua orelha e dá aquele ruído muito alto e súbito que não dá tempo para a tua orelha contrair o tímpano para proteger, para não deixar essa onda mecânica de som entrar com muita energia. Isso também pode gerar uma perda auditiva. Para as pessoas que trabalham expostas a ruídos, é importante usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, protetores. Tanto aqueles que ficam dentro da orelha, quanto aqueles de concha, eles são obrigatórios e eles evitam que as pessoas expostas a ruídos no trabalho e desenvolvam essa perda auditiva, que seria natural, mas é só ao longo dos anos. Quando você não trabalha com os EPIs, você acelera e muito essa perda natural. Isso é mito. Esse é o maior mito, né? A orelha, eu brinco que ela é autolimpante, né? As hastes flexíveis, na verdade, elas só introduzem ainda mais a cera para dentro da tua orelha. O que eu oriento os meus passos ainda sempre depois do banho, depois de lavar, enxagam a orelha, enxugar com papel higiênico, alguma coisa macia ou a toalha, a própria toalha veste, o dedo passa até onde o dedo entrar, até onde pode ir. Mas a haste flexível não limpa o ouvido. Verdade. A cera, na verdade, ela além de lubrificar o ouvido, ela impede que objetos externos penetrem na nossa orelha. Por exemplo, o principal deles é bichinhos, né? Mosquitos, tal. Tudo que bate aqui, eles grudam na cera e não penetram na parte interna do ouvido. Mas se ela estiver em excesso, tem pessoas que têm uma pele muito oleosa, que produzem muita cera, e aí vai impactando uma cera atrás da outra, e aí ela funciona como se fosse um tampão. Então fica a orelha do paciente fechada, ele perde a audição por conta dessa rônia de cera, e aí tem que ser feita a remoção mecânica. Vito também. A gente sabe que, na verdade, a orelha é o sinal de uma série de outras doenças que podem estar ocorrendo no seu corpo sem que você saiba. A mais comum delas, falando de doença crônica sistêmica, é a diabetes. Então, muitos pacientes têm como primeiro sinal da diabetes os sintomas auditivos, ou uma perda de audição, ou um zumbido, que é aquele barulhinho que só a pessoa escuta, né? Um que não tem som correspondente aí na parte externa, que pode ser um chiadinho, ou aquele apitinho, que o paciente escuta na orelha. Isso pode ser sinal de uma doença crônica, comente uma diabetes, uma hipertensão descontrolada. Se você gostou desse conteúdo, tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre saúde auditiva. Dá uma checada lá. Dá uma checada lá.